Hoje você vai conhecer uma poderosa oração ao Criador do Universo que usa forças sobrenaturais de energia divina para colocar dinheiro em sua frente. Essa oração vai alinhar sua vida na vibração correta da prosperidade e da riqueza. E basta que você acredite com todas as suas forças, com todas as forças do seu coração nesse poder manifestador para ver, diante dos seus olhos, esse grandioso milagre se concretizando. Eu sou Cintia Bruneri e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A força dessa oração é tão grande que chega a ser assustadora, pois imediatamente após finalizar você vai receber dinheiro da fonte infinita do universo. E para isso você precisa apenas acreditar no poder de um Deus bondoso e misericordioso. E também na força dessa oração, que até hoje, de uma forma extraordinária, nunca falhou e vem realizando muitos milagres por onde é proferida. Então, agora eu peço que você acalme o seu coração e que esteja vibrando amor, fé e confiança nas palavras que serão ditas. Respire fundo algumas vezes antes de começar, para relaxar o seu corpo e a sua mente. E quando se sentir pronto, pode iniciar a oração. Vamos lá. Pai Celestial, guardião de todo o poder, hoje eu venho, humilde diante de ti, clamar de todo o meu coração por minha vida financeira. E peço que o Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, olhe por mim e manifeste urgente o meu desejo, para que eu possa abrir de forma definitiva todas as portas que nesse momento estão fechadas para mim. Senhor, eu creio com todas as forças em ti. Tu que és o Criador do Universo e de todas as coisas, o único Salvador do mundo. Com o teu poder supremo, eu te peço que transforme a minha vida e venha interceder urgentemente em minha causa. E em ti, que és o Deus do impossível, eu creio e confio que vais manifestar o milagre do dinheiro bem diante dos meus olhos, para me abençoar e me dar a paz e tranquilidade que eu preciso para ser feliz. E hoje estou precisando tanto da tua mão, amiga e generosa, pois estou passando por muitas dificuldades na vida. Não tenho mais paz. E às vezes parece que os meus problemas não terão fim. Mesmo assim, eu te reconheço como o único Deus e Salvador. E eu não perco a esperança de que vais entrar em minha vida e cuidar dos meus problemas. Poderoso Pai e Senhor do Universo, eu sou muito grato por tudo que me destes até aqui. E eu estou confiante e esperançoso por esse pronto socorro que vais me enviar assim que eu terminar essa oração. Eu sei que eu vou ter uma grande prova de que estás me ouvindo e cuidando do meu problema. Eu sou muito grato por todas as vezes que precisei e fui amparado imediatamente, porque o amor do Senhor sempre me surpreende com o seu amor infinito e incondicional. Hoje eu te entrego a minha vida e também as minhas preocupações financeiras com a certeza de que estarás cuidando de tudo, porque eu sei que és um Pai bondoso, generoso e protetor. Eu sei que eu não preciso me preocupar ou ter medo de nada, pois estarás olhando para mim e que precisamos apenas confiar e ter fé. E eu confio completamente que minhas dívidas serão pagas e que a partir de hoje haverá um fluxo constante de dinheiro, transformando a minha vida sem mais demora. E agora eu só tenho pensamentos positivos, olhando sempre para a frente. E do passado eu só vou levar as lições que eu aprendi. Eu acredito que a minha prosperidade está aqui agora e eu sou grato por me mostrar como lidar com as minhas finanças e crescer financeiramente com muita prosperidade e plenitude. Senhor, obrigado por todas as grandes recompensas. Eu continuarei trabalhando diligentemente, cuidadosamente, com afinco, com determinação e me esforçando para fazer o meu melhor em tudo que eu faço, para merecer sempre muito mais da fonte divina e infinita. Eu peço também ao santo anjo da minha guarda e aos seres de luz do inverso divino, os anjos da prosperidade, para que me ajudem a aceitar e receber todas as bênçãos que estão chegando e serão como parte integrante da minha vida, pois eu estou ciente de que ela provém do Criador e que eu sou parte da criação. E eu sei que é da vontade divina que os seus filhos vivam na abundância e na fartura. Agradeço-te, Pai Criador, porque eu sei que tudo que eu peço, logo eu alcanço. Essa é a lei da riqueza e esse é o caminho verdadeiro, tão simples e tão natural. E é por isso que eu peço hoje que o dinheiro cruze o meu caminho logo após essa oração. Eu acredito em Ti, Pai. Eu profetizo esse milagre e eu estou pronto para receber. Então que a riqueza jogue para mim como uma chuva torrencial, através da qual eu consigo tudo o que eu desejo e preciso para ser feliz e ter uma vida repleta de fartura, prosperidade e abundância. Eu acredito que a riqueza está iminente em minha vida, atraída por uma força divina irresistível e manifestadora. Eu nunca mais vou alimentar pensamentos de pobreza, de medo, dúvidas ou de complexos negativos. Eu e o Deus que habita o meu ser somos a riqueza infinita. Eu desejo que essa riqueza se manifeste plenamente em mim e de mim se espalhe por toda a humanidade, assim como a chuva abastece o rio e o rio corre para o oceano. Eu decreto que nunca mais vou me preocupar e vou deixar tudo nas mãos de Deus, fonte da abundância inesgotável. Eu vivo a vida como a grandiosa manifestação do amor de Deus e eu me sinto no reino dos céus. Pai Celestial, eu agradeço por me socorreres em minha necessidade urgente. Eu estou recebendo agora mesmo o meu desejo, que está vindo de todas as direções do universo. Eu agradeço, Pai, por ouvires a minha voz e o meu coração nesse momento de profunda súplica. Eu sei que a minha oração é aceita e que a resposta já está a caminho, pois a Tua presença em minha vida é uma constante fonte de paz e certeza. Com o coração cheio de gratidão, eu reconheço que cada desafio pelo qual eu passei foi uma oportunidade para fortalecer a minha fé e a minha confiança em Ti. Ó Deus de amor e de infinitas possibilidades. Nesse momento de entrega total, eu abro mão de qualquer ansiedade, medo ou dúvida, pois eu sei que eu estou seguro em Tuas mãos poderosas, que orquestram tudo para o meu bem maior. Eu renovo a minha fé e esperança, lembrando-me de todas as vezes em que a Tua providência divina se manifestou em minha vida de maneiras inesperadas e milagrosas. Peço que me guie na gestão das bênçãos que estão por vir, para que eu possa utilizá-las sabiamente, contribuindo para o bem-estar à minha volta. Que eu seja um canal da Tua generosidade, espalhando a abundância que flui através de mim para enriquecer também a vida dos outros. Nesse momento de comunhão contigo, Pai, eu me sinto renovado e confiante, pronto para enfrentar o que vier pela frente, sabendo que caminhas ao meu lado. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Tua bondade e misericórdia, inspirando os outros a buscarem a Tua face e a confiarem no Teu poder transformador. Eu agradeço por Te ter recebido a graça de que tanto necessito, confiando plenamente que tudo o que pedi já está sendo providenciado pelos caminhos da Tua vontade divina. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Ao término dessa oração, um novo ciclo de abundância e prosperidade está se iniciando em sua vida. Esse é um momento sagrado, um ponto de virada, onde as sementes da fé e da confiança plantadas no seu coração começam a brotar, gerando uma colheita farta de realizações. Nesse instante de renovação, eu quero te convidar a dar um passo além e a mergulhar mais profundamente nesse poder, através do treinamento Mestres do Universo. Esse não é apenas um curso, ele é um portal para uma transformação de vida. Imagine-se vivendo diariamente no fluxo da abundância divina. Imagine ter as ferramentas e o conhecimento para atrair riqueza, felicidade e sucesso para a sua vida. Isso é possível e é exatamente isso que o treinamento Mestres do Universo te oferece. Acreditar é o primeiro passo, mas entender como manter essa crença viva e atuante no dia a dia é o segredo para manifestar uma vida repleta de milagres. Um treinamento Mestres do Universo é projetado para te guiar através desse processo, ensinando você a alinhar as suas vibrações com as suas maiores aspirações. Junte-se a uma comunidade de almas iluminadas que, assim como você, escolheram abraçar plenamente o seu poder divino de criação. Permita-se ser guiado por ensinamentos profundos sobre a lei da atração, técnicas de visualização e práticas de gratidão que transformarão a sua realidade. O treinamento Mestres do Universo não é apenas um incremento na sua prosperidade financeira, ele também é um compromisso com o seu crescimento espiritual, com a sua felicidade verdadeira e com a realização dos seus sonhos, até mesmo aqueles que o dinheiro não pode comprar. Você já deu o primeiro passo, que é perceber o poder que você pode ter através da fé. Agora eu te convido a dar o próximo passo rumo a uma manifestação plena de todas as suas bênçãos. Aceite o convite para se tornar verdadeiramente um Mestre do Universo, dominando as leis que governam a abundância, o amor e a felicidade. A porta está aberta e a sua jornada em direção a uma vida de plenitude começa agora. Seja bem-vindo ao treinamento Mestres do Universo, onde os seus sonhos se transformam em realidade. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. E você pode experimentar o treinamento por 7 dias, porque ele tem 7 dias de garantia. Então aproveite, o link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar. E tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até!